Oi, meu nome é Gabriela e essa é minha história de vida em apenas 60 segundos em português. Meu primeiro animado de estimação foi um hamster chamado Valentinha e ela morreu com 3 anos de idade, meus pais são da minha cidade também, meus hobbies são teatro e desenhar um pouquinho, não sou muito boa e agora estou fazendo um intercâmbio na Inglaterra e esse provavelmente é o melhor tempo da minha vida. É aqui na Inglaterra. Gabriela, esse é o fim da sua história de vida.